Programa Laços da Terra Oferecimento Psicop Crediconai Uma paixão que eu sempre tive foi de conhecer os Estados Unidos de carro, untar e sair por conta, andando por aí. Com a ajuda do meu amigo Silvio Marques, lá do Texas, nós alugamos um carro e saímos rumo ao Grand Canyon. O caminho é muito longo e você tem a oportunidade de conhecer vários lugares. Um trecho que me encantou foi um campo onde tem aqueles geradores de energia eólica, que parece aqueles ventiladores grandões. São muitos e você passa e fica encantado, porque são grandes e para onde você olha, você vê aqueles grandes ventiladores funcionando. Também tem as bombas de sair petróleo, parece aqueles marteletes. Onde você passa, tem daquilo. E é claro que a gente parou para ver bem de perto. Foi um trecho bem legal da viagem. Música Se inscreva no canal Dormimos na beira da estrada e logo retomamos a viagem Uma coisa que me chamou muito a atenção A gente estava num lugar, no meio do nada Nós vimos alguns cowboys americanos lidando com o gado Uma boiada pretinha, toda padronizada, igualzinho Claro, a gente parou lá pra ver, né? Música Música Clear creeks Cool mountain mornings Honest work out in the field Cornbread In my mama's kitchen Daddy's saying grace before the years Family ties run deep in this land And I'm never very far from what I am Uma coisa que eu não tinha me atentado É que nós estávamos na Rota 66 nos Estados Unidos A lendária Rota 66 E num trecho da estrada nós vimos um posto de gasolina Um posto de gasolina nos moldes daqueles bem antigos americanos Cheio de carros, bombas de gasolina E quando eu vi onde eu estava e o que era aquele posto Logo me veio na mente o filme Carros Aquele era o cenário do filme Carros Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olhando por esse prisma, você consegue entender algumas coisas. Por exemplo, como é fácil fazer filme aqui nos Estados Unidos. Os antigos filmes de faroeste não precisavam de muita coisa, o cenário já está aí, pronto, lindo e de graça. Era só botar os cowboys nos cavalos e sair andando por aí. Aqui também tem um passeio que você pode pegar uma mula, descer lá embaixo no cânion, dormir e voltar no outro dia. Infelizmente, você tem que fazer a sua reserva muito antecipada e nós não fizemos isso, não sabíamos que era assim. Dessa vez não vai dar, mas a próxima vez nós vamos pegar a mula, descer lá embaixo e dormir para mostrar para vocês. Música 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 Um lugar muito interessante de você conhecer aqui no Grand Canyon é o Museu de Geologia. Aqui você encontra muitos painéis com explicações das formações geológicas, de tudo que foi acontecendo com o passar do tempo para formar o Grand Canyon. E interessante também que você encontra réplicas de espécies de animais e de insetos que foram encontrados por aqui, inclusive alguns até na pedra. Agora eu vou trazer para você aqui no programa uma oportunidade de negócio que você que está me assistindo em todo o Brasil vai querer fechar negócio aqui. Esse é o Jimny da Suzuki, o carro mais versátil do mercado. Para você que precisa de um carro que aguenta o trabalho e ainda tem os confortos de um carro de cidade. O Jimny já vem equipado de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag, ABS e kit multimídia. E o preço é de site gente, R$69,890. Mas tem uma operaçãozinha comercial aí, dá para financiar isso aí para quem tem CNPJ e para quem é produtor rural. Se você é produtor rural ou se você tem um CNPJ você vai aproveitar uma taxa similar de poupança, R$0,49. Então faz o seguinte, você está vendo esse número aqui embaixo, é o WhatsApp. A Rô, que é a gerente, está te esperando para fazer uma simulação para você. Aqui tem uma carreta que você produtor rural pode acoplar e usar para trabalhar. Para você que gosta de andar de bike, tem o suporte de bike para colocar no carro. Olha só essa barraca que vem no Jimny que você pode escolher o acessório. Ela é dobrável, quando ela abre tem lugar para duas pessoas em cima, tem uma sala embaixo que na emergência pode servir de quarto e você pode ficar em qualquer lugar. Onde você precisar pernoitar, está aqui o Jimny. Você vai comprar seu Jimny 2019 com preço de site R$69,890 e vai pagar com taxa de poupança R$0,49. É isso mesmo, taxa R$0,49. Você produtor rural ou você tem um CNPJ não pode perder a sua oportunidade. E ainda vai levar um super brindes. É isso aí, são três brindes opcionais. Os três primeiros que fecharem negócio ou levam uma carreta, ou levam essa super barraca, ou levam o kit Transbike com uma bike especializer junto. O WhatsApp está aqui, entre em contato com a Rô, ela está te esperando. Faça a sua simulação e você vai fazer um excelente negócio. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores. Estrela Vassouras, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Quando você pensar em transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 70 anos de tradição. Lealdade Transportes. Contando com uma frota moderna, a lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança. Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite. O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós. Em 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta. Entre no site e conheça melhor nossa empresa. Ou ligue 3434 1818. Parque das Árvores. Mais de 20 itens de lazer ao lado do novo shopping. Sua família merece um lugar assim. Vem aí uma excelente oportunidade para você morar a dois minutos do novo shopping. Em um condomínio clube completo, com as vantagens do Minha Casa Minha Vida 3. Tudo isso e ainda vizinho de um parque com mais de 100 mil metros quadrados de muita área verde. Assista este e outros programas no nosso Play. Visite o site www.laçosdaterra.com.br Laços da Terra Oferecimento Troncos Triângulo Estrela Vassouras Pafio Empreendimentos Gripa Camping e Náutica Pafio Empreendimentos Amém. O tempo deu uma virada, começou a fechar e esfriar. O vento ficou muito gelado, gente. Nós encontramos um casal que está percorrendo todo o Grand Canyon a pé. Mas tem um trecho aqui que nós vamos dar carona para eles. O Grand Canyon é muito extenso. Dá para você andar muitas milhas e nós vamos parando em vários pontos para mostrar para vocês. Agora, a viagem é fantástica. Diga oi ao Brasil. Oi, mãe. Então, onde vamos encontrar isso? Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Toritim. Toritim e você? Eu sou o Beir Float. Você se casou? Não. Nós se casamos. Não, não, não estamos nem casados. Nós somos amigos. Sim, apenas amigos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui o Toritim e a Beir Float. Eles são viajantes, estão viajando. Toritim e você vem de onde? Nós vivemos em Los Angeles. Los Angeles. E nós estávamos aqui para pesquisar o Grand Canyon por 7 dias. Começamos aqui. Começamos aqui. Começamos aqui. Começamos aqui para o Canadá. California, Oregon, Washington. 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 Para o Canadá. It took 5 meses. 5 meses. Yes. And 2,600 miles. O curioso, você não precisa de GPS para andar no Grand Canyon. Não. Você não precisa? Não. Só uma mapa e um compass. Ah, sim. Uma mapa e um compass? Sim. Aqui? Sim. Muito de courage. Felicidades. Obrigado. Obrigada pela atenção. E bom prazer para nós. Obrigado. Um prazer. Obrigado. São sete dias de viagem até terminar a missão deles. Ok. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Tenha uma viação segura. O Grand Canyon ainda continua muitas milhas adiante, mas a nossa aventura termina aqui. Foi uma grande experiência poder conhecer esse lugar fantástico. Eu realmente me sinto um cowboy aqui daqueles de televisão, daqueles de filme que a gente vê. Um lugar bonito, merece ser visitado. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer uma das maravilhas que o mundo oferece pra gente. O Grand Canyon aqui no Arizona. Obrigado. Eu. Um, eu nenhum. Amém. 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 Amém.